Olá pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus de começar o pedal aqui já quero pedir para vocês dar o like aí no vídeo comenta o vídeo se inscreve no canal que não for inscrito ativa o sininho para notificações e bora pedalar fazer um pedal aqui em cima do elevado Costa e Silva aliás não é mais Costa e Silva e João Goulart é conhecido como miocão pega aqui em sentido Parque do Água Branca Francisco Matarazzo até o finalzinho dele depois eu desci pegar para Caimbu e vou até a Praça Sales Miller hoje tem geralmente muita gente aqui criança cachorro tem que pedalar com cuidado né hoje tá um pouco vazio com carnaval né tá querendo chover e bora pedalar vem comigo hoje o vídeo com a câmara de um ângulo diferente testando aqui o suporte peitoral vou ver como é que o vídeo vai ficar né geralmente eu acopo a cama no capacete pedalando aqui ficar atento ali tem um pessoal aqui na frente tem criança com bola e vai vir para o meu lado ó tem que estar atento a criança correu bem para o meu lado com a bola eu tive que brecar né não tivesse atento aqui eu já tomava um tombe e machucava o moleque né e bora pedalar vamos seguir em frente aqui tomara que aqui não tem mais criança com bola eu coloquei a câmara aqui no suporte peitoral e eu não sei como é que vai ficar o ângulo aqui é um teste dependendo de ficar no próximo vídeo já vou achar o ângulo certo descendo aqui até o final aqui tem uma descidinha dá para dar um aceleradinha pedalar é bom demais né liberdade só o vento na cara você é um esporte muito bom gosto muito a corrida de rua a pé é muito bom mas você não tiver um tênis adequado se adquiram a lesão né a bike não vai só você regular o banco da tua altura você não vai ter lesão no joelho e no pé nem nada virando aqui já virei aqui eu descer essa ruim aqui é paralelo ao viaduto para sair na pacaembu e aí eu vou até a praça Charles Miller que tem uns buracos aqui ela dá uns pulos e não vem ninguém dá para passar direto e se daqui para chegar na pacaembu tem uma descidinha que boa em virando aqui a direita não vem ninguém dá para mim entrar de vez agora já estou aqui na pacaembu depois do semáforo lá eu calco para a esquerda porque vai ter ciclovia por enquanto vou aqui na faixa da da direita falou